de Radiovaldo, pra gente já abrir o bate-papo com ele aí, já já, falta 7 minutos pra 12 horas e ele já tá aqui conosco Radiovaldo já tá aqui do outro lado ele já tá me ouvindo lá eu vou já conectar o áudio dele aqui deixa eu só, Radiovaldo se tu conseguir colocar se tu conseguir colocar o teu celular virado, a gente ganha mais qualidade aí você ativa a rotação aí pra ele ficar no sentido horizontal e aí a gente ganha mais qualidade na imagem, porque já tá com a gente o diretor do Sindicato Radiovaldo que conhece muito melhor, como eu falei pra vocês conhece a Petrobras muito mais do que a maioria dos acionistas, não tenha dúvida disso, que Radiovaldo conhece muito mais e vai falar pra gente aqui histórias interessantes da Petrobras, a gente vai conhecer a história dele, a gente vai saber quem é Radiovaldo, a gente vai conhecer histórias aí da Petrobras do Sindicato e muito mais, porque já já ele vai trazer inclusive essa história aí que o presidente espalha que o preço do combustível tá altíssimo é culpa dos governadores, culpa dos estados será que é verdade esses fatos será que não é Radiovaldo vai esclarecer pra gente já já porque eu já tô preparando tudo aqui já tô preparando aqui você já vai ver ele aqui no telão você já vai ver Radiovaldo aqui no telão que ele já tá lá já tá lá preparado pra entrar ao vivo com a gente ao vivo ele tá ao vivo direto de Salvador eu vou só preparar aqui o áudio dele pra você ouvir ele já já eu vou preparar aqui já tá tudo prontinho Silvirina eu sou o famoso Silvirino famoso Silvirino quebra galho aqui ó, operador de áudio operador de vídeo operador de imagem e agora deixa eu ver se ele tá me ouvindo bem tá me ouvindo bem aí, Adivaldo? Olá, Berne boa tarde você já ouviu você já segura aí segura aí pra o povo não não, não não querem vir todo mundo de vez e congestionar a audiência porque vem muito muito conteúdo bom pronto vamos começar a Radiovaldo vamos começar desse jeito nosso bate-papo vamos começar desse jeito quem é Radiovaldo conte aí se é que tem algum baiano desavisado que não conhece ainda Radiovaldo vai conhecer agora mas brasileiros aí de outros estados pessoas de outros países que não conhecem Radiovaldo e tá assistindo a gente conte pra gente aí quem é Radiovaldo? Olá, Berne boa tarde boa tarde aí a todos que acompanham a rede Ipirar Net é uma satisfação falar com você aqui direto de Salvador nesse programa de olho na notícia agradeço o seu convite a oportunidade de falar com o mundo mas principalmente aí com as pessoas que lhe acompanham de perto o pessoal de Ipirar dessa região de Ipirar que eu conheço muito aproveitar para mandar um abraço aí para a família de Dona Diva Fernandes mandar um abraço para a Flávia para a Rosa as filhas de Dona Diva para também Totinha minhas filhas minhas filhas são netas de Dona Diva eu conheço Ipirar eu vou muito Ipirar até por conta dessa relação familiar aí de duas filhas minha Raíssa e Maria Clara vou estar Ipirar dia 11 vou estar chegando a Ipirar dia 11 de sábado vou dar um salto até para levar uma das minhas filhas que vai estar indo aí para Ipirar e vou estar aí 11 12 se tiver a tal possibilidade que você estiver por aí a gente até se vê um pouco mas uma grande satisfação eu sou Rádio Ovaldo sou dirigente sindical aqui do sindicato dos petroleiros da Bahia sindicato estou aqui na sede do sindicato em Salvador que é onde funciona aqui nossa sede próximo aqui do Dique do Tororó aqui em Salvador é o nosso sindicato é um sindicato que representa a categoria petroleira do estado da Bahia trabalhadores ativos aposentados pensionistas trabalhadores da indústria do petróleo de empresas privadas especializados é um sindicato atuante tem uma história de quase 70 anos de atuação o nosso sindicato é um sindicato filiado à CUT a Central Muita dos Trabalhadores a FUP Federação Única também dos Petroleiros é um sindicato que tem muita assim atuação política atuação de representação do conjunto da sua direção sindical e também claro conhecedor e conhecedores do que é a Petrobras da história da Petrobras essa empresa que nasceu aqui na Bahia eu sou natural de Alagoinhas fui trabalhador como cursado da Petrobras técnico de operações certo também fui vereador lá em Alagoinhas por três mandatos até 2016 e estou aqui à sua disposição para a gente trocar uma ideia discutir um pouco essa temática da Petrobras dos preços dos derivados está num debate intenso vou sedentar de parabéns porque traz um tema que é um debate do momento nas redes sociais na imprensa que é essa questão dos preços dos derivados ouvir um pouco a sua primeira intervenção me dou-se parabéns sobre essa questão do Paulo Guedes que você falou da economia sua abordagem muito correta inclusive mas estou aqui à sua disposição para a gente conversar com toda essa audiência Pois é Radiovaldo é muito bom ter você por aqui porque é o seguinte se tem alguém às vezes você vai me ver aqui olhando para cá porque eu estou olhando para outra câmera que está ao vivo e aí eu abandono um pouco a sua câmera se tem alguém que conhece e ele já deu umas pinceladas aqui o que é a Petrobras eu já fui presidente diretor de sindicato e sei que diretor de sindicato conhece mais a empresa do que o dono da empresa então posso afirmar que Radiovaldo conhece mais a Petrobras do que a maioria dos acionistas e agora Radiovaldo olha se não for abuso da minha parte se não for abuso da minha parte conta um pouquinho das histórias da Petrobras aqui para a gente conta um pouquinho porque já já a gente entra naquele outro ponto gostei dessa sua afirmação viu Denis foi a primeira vez que eu ouvi mas você está realmente sindicalista conhece mais do que o dono e no nosso caso você foi mais uma vez preciso que a gente conhece mais do que os acionistas porque os acionistas só querem ganhar dinheiro entendeu só querem ganhar dinheiro no banco nem a empresa eles conhecem mas eles querem que o dinheiro pinhe na conta entendeu e vão ficando cada vez mais ricos mas diga Denis o que você quer saber em toda essa audiência sobre a Petrobras olha eu gosto muito de falar das histórias de luta conte um pouquinho aí da Petrobras na história de luta dos sindipetos porque já já a gente vai falar dos sindipetos para a gente entrar no nosso bate-papo olha não saia daí não porque já já a gente vai falar dos preços dos derivados da Petrobras mas fale um pouquinho ou melhor para a gente ser mais rápido faça a união aí da história da Petrobras com a história dos sindipetos e conte para a gente eu gosto de ouvir essas histórias vamos lá Denis você pedir do seu é uma ordem satisfação fazer isso para você bem Denis a Petrobras ela surgiu aqui na Bahia mais precisamente no dia 3 de outubro de 1953 o então presidente Getúlio Vargas ele através da lei 2004 aprovada no Congresso Nacional ele criou a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras uma empresa pública federal com o objetivo de explorar e desenvolver a indústria do petróleo no nosso país depois Denis de uma intensa campanha do Petróleo é Nosso foi uma campanha desenvolvida na década de 50 com várias lideranças políticas culturais artísticas que defendiam naquela época que o petróleo brasileiro tinha que ser explorado por uma empresa brasileira e olha Denis que naquela época muita gente trabalhou contra isso trabalhou para que não tivéssemos essa empresa de petróleo pública como era a Petrobras eles diziam que o trabalhador brasileiro não era capaz de desenvolver uma empresa como essa que o trabalhador brasileiro não tinha capacidade competência de fazer com que a gente entrasse em um segmento tão específico tão estratégico e envolvido também naturalmente com muita tecnologia e com muito investimento resultado quase 70 anos depois nós provamos que aqueles que afirmavam isso na década de 50 estavam enganados estavam na verdade querendo enganar o povo o brasileiro mostrou ter sim capacidade de desenvolver a Petrobras tanto é que hoje a Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do mundo e uma empresa invejada por essas grandes empresas multinacionais nós desenvolvemos tecnologia o Brasil saiu do zero para hoje uma empresa do porto da Petrobras que atua na extração de petróleo na extração do gás em terra no mar em águas profundas com 13 refinarias de petróleo uma capacidade de refino como nunca uma das maiores provas de petroleiros do mundo com desenvolvimento também em energia com desenvolvimento em fertilizantes com desenvolvimento em transporte de petróleo e gás ou seja uma empresa integrada atuando em todo o país com capacidade que ajudou muito muito ao desenvolvimento nacional eu digo pra você com toda a segurança eu tenho 35 anos na Petrobras se a Petrobras não tivesse existido certo hoje o Brasil seria um país menos desenvolvido e mais pobre do que o que é então a Petrobras ela teve um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico no crescimento do nosso país ajudando para que o Brasil e a Bahia se desenvolvesse aqui Dênia o petróleo nasceu em uma região muita gente é de Piratão de Canseiros que está nos acompanhando de Candeias quando foi descoberto no Brasil em 1941 dezembro de 41 nas Cidade de Candeias quando foi descoberto o primeiro campo de petróleo comercial do Brasil de lá pra cá nós tivemos o desenvolvimento desse campo que fez a criação da reunião do Bufo Alves que é a segunda maior reunião do país localizada no município de São Francisco do Conde ali pertinho de Candeias e logo também próximo de Madre Deus a Petrobras criou o terminal marítimo de Madre Deus o Temadre que recebe petróleo lá de fora e também exporta derivados de petróleo produzidos pela reunião então o comprimento aqui é muito grande passa pelos municípios de São Francisco Madre Deus Candeias e também na região lá de Catu São Sebastião Alagoinhas Entre Rios onde nós temos os campos de produção de petróleo e gás aqui no estado a Bahia produz cerca de 33 mil sem contar o gás natural que é extraído dos nossos campos terrestres e processado na Refinarela do Sul Pois é rapaz eu não estou falando rapaz eu não estou falando que o homem conhece a empresa mais do que olha eu não estou falando daqueles acionistas novos não os acionistas que está lá desde séculos que passou para filho passou para neto e está lá a família toda ganhando dinheiro com a Petrobras Rádio Valdo conhece a história e o Cindy Petros como é que está a atuação do Cindy Petros Rádio Valdo como é que está a atuação do Cindy Petros hoje nesse momento muito difícil olha mas antes de tu me falar do Cindy Petros tem uma coisa que está aqui na minha mente que eu não consigo entender deixa eu falar aqui com os internautas também olha antigamente e aí a gente já vai entrar naquele ponto antigamente quando queriam derrubar e derrubou a presidente Dilma se dizia muito se dizia muito que o combustível estava de 3 reais e 60 o litro a gasolina que a gasolina estava de 3 reais e 60 porque saquearam a Petrobras e hoje está chegando a 10 reais mas por que? já já você vai me responder aí Rádio Valdo por que que hoje a gente já está próximo de chegar de 10 reais aí já que não está tendo saqueamento na Petrobras por que? o presidente disse que no governo dele não tem corrupção olha já já a gente fala sobre isso fale um pouco do Cindy Petros aí Rádio Valdo fale mais um pouco do Cindy Petros e depois você vai me responder essa pergunta por que que hoje naquela época eles diziam que era por que estava sendo saqueada a Petrobras e hoje por que está chegando a 10 reais? fale para a gente a história do Cindy Petros vai vamos lá bem o sindicato naturalmente eles foram formados a partir da organização da própria Petrobras o nosso sindicato ele é quase que da mesma época da Petrobras ele tem quase que a mesma idade ele foi praticamente fundado um ano depois um ano e pouco depois da criação da Petrobras nós temos no Brasil 17 sindicatos de petroleiros entre eles o da Bahia que é um dos mais antigos juntamente com o do Rio de Janeiro a Petrobras na Bahia ainda gera de emprego nas suas diversas instalações aqui no estado entre diretos e indiretos aproximadamente 6 mil postos de trabalho então é uma contribuição importante para Salvador Candesca Maçari São Sebastião do Passé Alagunhas Catu Tujuca São Sebastião São Francisco do Conde então toda essa rede de cidades onde a Petrobras atua hoje ainda recebe cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos não é pouca coisa são poucas empresas na Bahia que geram uma quantidade de empregos como essa e o Sinipetro ele atua justamente representando defendendo os interesses e os direitos desse conjunto de trabalhadores sem contar os quase 18 mil aposentados e aposentadas e pensionistas que moram aqui na Bahia que recebem benefícios das suas aposentadorias aqui na Bahia e que ajudam naturalmente a economia local então a contribuição direta e direta da Petrobras para a economia baiana é muito grande primeiro você tem a contribuição através dos salários e benefícios pagos pela Petrobras ou pelas suas empresas terceirizadas ou pelo seu fundo de pensão que é o Petros que garante toda essa essa injeção de recursos na economia local do outro lado você tem ainda a contribuição da Petrobras através dos impostos a Petrobras só relanha e você que está em casa me ouvindo só a refinaria Landurfo Alves que a gente chama de Relan que fica lá em São Francisco do Conde ela sozinha sozinha ela representa 25% de todo o ICMS arrecadado pelo Estado da Bahia e esse ICMS é revertido para os municípios não só para o Estado mas para os municípios para que os prefeitos gastem aí da melhor forma possível então não é pouca coisa isso além disso tem arrecadação de ISS além disso tem investimento na contratação de bens e serviços tem investimentos sociais ambientais que a Petrobras paga tem arrecadação dos Reuters do Estado que a Petrobras faz nos diversos municípios Reuters que são pagos para os Estados os municípios aqui pela construção de petróleo então a Petrobras para o nosso Estado é significativa apesar do desmonte que acontece nesse momento mas eu diria para você como disse anteriormente a Petrobras é muito importante para a nossa economia certo e consequentemente é uma empresa que mesmo aí em Ipirá em Baixa Grande em Serra Preta em Feira de Santana em outros municípios ela contribui indiretamente para o desenvolvimento de todos os pacientes municípios do Estado pois é está aí com mais conteúdos interessantíssimos que o Radio Valdo trazendo para a gente aqui na TV IPW o programa de Olho na Notícia olha olha agora esse ponto é importante todos eles são importantes mas esse aqui por ser uma questão de sofrimento para muitos e regalias para poucos fale para a gente Radio Valdo sobre esses preços aí dos derivados combustível gasolina óleo tudo que a gente gás de cozinha tudo aí preço absurdo acabando com o povo e na última fala aí que eu vi eu não gosto muito de ouvir o presidente não porque ele mente demais a última fala que eu vi aí do presidente ele falou que a gasolina saia das refinarias por um real e pouco e que a culpa do preço absurdo é por causa dos governadores por causa do imposto dos estados fale para a gente se faz sentido se é que tem alguma coisa que faz sentido que sai da boca do nosso presidente faz sentido aquela fala do nosso presidente conte para a gente aí conte para os internautas que estão nos assistindo Adivaldo bem Deni essa questão dos combustíveis é muito oportuno dos derivados de petróleo você trazer a tona diante da realidade que a gente tem visto principalmente nas redes sociais sobre essa temática primeiro que é indiscutível é um fato o aumento dos combustíveis no nosso país tem chegado a um patamar alarmante a gente nunca viu tantos aumentos de óleo diesel de gasolina e do gás de cozinha que são os três principais produtos consumidos pela população e isso tem uma explicação e você que está assistindo aqui certo nosso querido Deni através da rede Ipirá a Ipirá Web o programa aqui acontece todo meio dia neste ano toda a hora do a hora do pois é então vai ficar aí sabendo o que é que acontece com o preço dos derivados porque que o povo está pagando mais de seis reais um litro de gasolina quase cinco litros de diesel e cem reais até mais de cem reais um botijão de três quilos vamos lá em dois mil e dezesseis aí Deni quando o Michel Temer assumiu a presidência retirando a então presidente Dilma ele indicou para a presidência da Petrobras um camarada aí chamado Pedro Parente a gente só não sabe de quem é ele parente viu mas o Pedro Parente é o nome desse cara só deve ser parente do diabo porque o que esse cara fez certo vai ficar na história você lembra inclusive daquela greve dos caminhoneiros que gerou aquele caos então o presidente da Petrobras era Pedro Parente e por que que os caminhoneiros fizeram aquela greve se o caminhoneiro ficaram naquela greve porque os caminhoneiros naquele momento não aguentavam mais os aumentos do óleo diesel o diesel a gasolina o gás de cozinha começou a subir naquele momento por que? porque como parente quando a senhora da Petrobras ele colocou um negócio chamado PPI PPI o que é o PPI? Preço de qualidade de importação essa é a atual política de preços da Petrobras em que se baseia esse PPI? esse PPI se baseia em duas coisas tá duas coisas primeiro na desvalorização do real ao dólar esse é o momento e segundo na valorização do barril do petróleo comercializado no mercado internacional e também é vendido em dólar certo? ou seja toda vez que o dólar fica mais caro do que o real a Petrobras tem que aumentar o preço do seu derivado toda vez que o barril do petróleo cresce lá no mercado internacional a Petrobras tem que reajustar os preços dos seus derivados ora qualquer produto a empirar por exemplo que eu conheço muito as empresas de calçados as empresas de couro que tem aí que produzem produtos de qualidade bolsas sapatos etc essas empresas quando ela define Dênia aumentar por exemplo o preço de uma bolsa de um cinto ou de um calçado é porque houve aumento nos seus custos de produção ou o salário do trabalhador aumentou ou ela está gastando mais com a energia ou ela está gastando mais com o couro que ficou caro ou ela está gastando mais com algum produto para ela poder recuperar o preço e aumentar os custos de produção na Petrobras nessa lógica de Pedro Parint isso não funciona ou seja não interessa se os preços se os custos de produção não aumentaram não interessa certo para Petrobras só interessa duas coisas barril do petróleo e dólar isso fez com que fosse equiparado para você entender o nosso preço de gasolina gás de cozinha e diesel é o mesmo praticado nos Estados Unidos na Inglaterra no Canadá na Itália na França em qualquer grande país do mundo é por isso que chama Dene preço de paridade de importação porque a lógica é a seguinte se Dene por exemplo resolve virar importador de gasolina e ele tem um posto dele em Ipirá mas ele não quer comprar gasolina da Petrobras ele quer comprar gasolina lá dos Estados Unidos então Dene você vai pagar o nível da gasolina lá dos Estados Unidos o mesmo preço cobrado pela Petrobras aqui você vai poder botar sua gasolina em um navio trazer para cá para a Bahia descarregar em um moto de caminhão e levar para Ipirá com o mesmo preço que você cobraria na refinaria veja só Dene eu falei de preço da refinaria eu não falei de preço da bomba de combustível porque o preço da bomba ele tem o imposto estadual o imposto federal e a margem do revendedor e do distribuidor qual é o preço hoje Dene se a gente fosse pegar um carro e descer para Relan lá em São Francisco do Cone e abastecer lá na Relan não em um posto de gasolina quanto custa um litro de gasolina lá? R$ 2,78 esse é o preço da gasolina R$ 2,78 ou seja aquela conversa de um em pouco o áudio está sem o áudio não estou lhe ouvindo ou seja aquela conversa de R$ 1,00 e um pouquinho não existe não R$ 2,78 custa na Relan lá na refinaria Andufo Alves preço Petrobras e por que que ele vira R$ 6,00 R$ 6,05 R$ 6,10 R$ 6,20 na bomba para o consumidor porque no meio do caminho entra PIS-COFINS imposto federal 12% 28% de ICMS e entra a margem do distribuidor e do revendedor então isso mais que dobra o preço do consumidor final aí vou lhe perguntar então Rádio Valdo peraí outra mentira outra mentira que você esclareceu aqui para a gente então imposto federal não está zerado não da gasolina não nem do diesel está zerado no gás de cozinha no gás de cozinha está zerado eu vou chegar lá e vou chegar no gás de cozinha mas vamos concentrar na gasolina então vamos dizer Dene que no caso da gasolina certo a gasolina chega a 6 reais por conta desses aumentos agora uma pergunta importante esse imposto estadual que tanto falo e também o federal o PIS-COFINS é novo isso? tem quantos anos? é um ano? dois anos? não tinha antes? meu amigo esse imposto Dene é mais velho do que eu e você juntos se juntar minha idade com a sua esse imposto ainda é mais velho do que a nossa idade não é novidade nenhuma sempre teve o ICMS com o Lula com o Dilma com o Fernando Henrique Cardoso com o Colo de Mello com o Sarney com o Rui Costa com a Semi pai que morreu avô com o São Paulo Souto com todo mundo não é novidade o imposto sempre existiu agora Dene tem uma coisa só uma que nunca existiu só existiu de Pedro e para ser justo para ser justo não foi o Bolsonaro que criou para ser justo tem uma coisa que é nova que quem criou foi Michel Temer Pedro Parente que é o PPI preço de paridade internacional com Dilma a gasolina custava na reclutação R$ 1,02 1,02 hoje 2,02 então o que é que eu quero dizer com isso pessoal que tem o Bolsonaro que tem o Bolsonaro mantém não mudou não mexeu numa vírgula numa vírgula e agora ele joga a culpa do aumento dos combustíveis nos governos do estado isso é uma grande mentira porque quando ele criticava o governo Dilma de que a gasolina estava cara e houve toda aquela crise o imposto já existia e ele quem manda na Petrobras Dene é o presidente da república se eu e você for presidente da república quem manda na Petrobras somos nós é uma empresa pública federal quem indica o presidente é o presidente da república então a decisão de acabar com o PPI e voltar ao que era antes estabelecendo custo de produção de acordo com preços de acordo com custo de produção é do presidente da república Bolsonaro não faz porque não quer ele joga na conta dos governadores porque sai de baixo não assume nada prefere mentir para o povo enganar o povo certo do que fazer uma discussão séria aqui eu queria Dene que no seu lugar e você que é merecedor da minha toda total credibilidade tivesse Bolsonaro aqui agora para eu cobrar dele discutir esse assunto porque ele não tem capacidade de debater isso com ninguém ele não tem capacidade de debater um debate franco com ninguém porque ele não sabe não conhece e Bolsonaro mente para o povo brasileiro então pessoal o problema está no PPI não está no ICMS mas agora Dene eu quero falar rapidamente de botijão de gás vamos para o botijão para a população até compreender melhor essa situação veja só o botijão subiu de janeiro a julho 38% 7 aumentos em março diante da crise o governo federal resolveu abrir mão do Piscofins zerou o Piscofins que é o imposto federal beleza hoje hoje o botijão custa 100 reais esses 100 reais vai para onde quem recebe esse dinheiro você vai ficar sabendo agora 48 reais e 50 dos 100 vai para a Petrobras 48,5% do preço do botijão fica com a Petrobras 37% fica ou seja 37 reais vai para o distribuidor e o revendedor aí de Ipirá que vende o botijão certo para os consumidores finais do botijão 13 quilos tá e 14 reais e 50 ou seja 14,5% é ICMS do governo do estado certo vamos arredondar aqui que o governo do estado fica com 15 reais então 15 reais governo do estado 48 Petrobras 37 reais revendedor e distribuidor total 100 reais vamos admitir que o governador está aqui acompanhando agora o seu programa e resolve lá do Palácio de Ondina cancelar zerar o ICMS do botijão não vou cobrar mais nada zero Bolsonaro não zerou eu vou zerar também ou seja sai dos 100 reais quanto? 15 quanto é que fica? 85 não é isso? zerou o ICMS 15 fica 85 reais beleza em janeiro Demi janeiro o botijão custava 63 com ICMS Piscofins Revendedor e Petrobras ora o problema é o imposto o problema é o ICMS do estado nós estamos agora aqui falando com o Rui Costa que está nos acompanhando ele está zerando o imposto do ICMS o botijão seu imposto cai para 85 por que continua maior do que valia em janeiro de 63 com todo mundo cobrando tudo sabe por que Demi? porque o problema não está no imposto o problema está na Petrobras é que a Petrobras vai continuar reajustando o preço de acordo com o preço internacional do carro de cozinha e hoje que caiu para 85 por que Rui zerou o imposto amanhã Demi vai voltar sem sabe por que? porque a Petrobras vai aumentar de novo para a sala dele então o problema está na origem não está no caminho está no início da caminhada e o início da caminhada é PPI Petrobras pois é está aí estou seu som Demi seu som pronto é que eu fecho o microfone para não dar interferência mas já abri ali está aí esclarecimento contundente pelo menos para mim aqui contundente você que está me assistindo do outro lado foi contundente para vocês? para mim foi inclusive esclarecendo olha e é importante que se diga que da forma que o presidente fala ele fala como se tivesse zerado o imposto para todos os combustíveis ele não enfatiza assim que liberou que zerou só para o gás de cozinha não ele fala como se tivesse zerado para todos gasolina diesel da forma que ele fala ele deixa isso explícito mas Rádio Ovaldo já está esclarecendo aqui que o imposto foi zerado apenas para o gás de cozinha o imposto da gasolina continua o imposto federal continua mas o imposto é o de menos o problema do preço do combustível é o PPI não é isso Rádio Ovaldo PPI pois é complicadíssimo rapaz complicadíssimo inclusive você sabe que o YouTube tem uma regra muito pesada sobre esse negócio de mentiras e vem bloqueada e bloqueando muitos canais por aí afora viu porque está mentindo demais então é melhor você pegar a direção começar a falar a verdade para não ter seus canais aí liquidados viu pare com esse negócio de mentir no YouTube deixa eu falar aqui com vocês que estão no Facebook eu estou vendo que o Facebook está com estabilidade vem assistir a gente aqui no YouTube e agora eu vou abrir espaço você que está não assistindo faça as perguntas porque já já a gente encaminha as perguntas aqui para Rádio Ovaldo responder para você Rádio Ovaldo olha a gente sabe que o Sindifetos tem realizado muitas ações que beneficia não só a categoria mas beneficia também pessoas que não faz parte da categoria existe alguma ação aí em andamento do Sindifetos através do diretor Rádio Ovaldo e toda a corporação do Sindifetos que vai beneficiar alguém ou algumas pessoas que não está ali compreendido compreendido na categoria em si existe alguma ação aí que está chegando por aí vamos lá Dede ó existe sim o Sindifetos é um sindicato atuante nessa área a gente tem feito sim algumas impulsões nessa questão principalmente dos preços dos derivados quero aproveitar para mandar um abraço aí para a Arlete do Sindicato o Sindicato tem que representar os trabalhadores e trabalhadoras de calçados voltar com a Arlete também aí em breve para conversar com ela e vamos fazer em conjunto aí com esse Sindicato Dede uma ação em pirata nós vamos fazer uma ação que a gente chama de preço justo porque Dede se acabasse o PPI acabou o PPI quanto é que iria custar? tudo bem ela está dizendo que a culpa é do PPI tá bom o presidente resolveu acabar o PPI quanto é que custaria esses derivados vamos lá você vai saber aqui agora o gás de cozinha Cairia sem o PPI com imposto estadual imposto federal mais do distribuidor e do revendedor para 50 reais o botijão de 13 quilos 50 e lembre Dede que na campanha o presidente da república atual prometeu gás de cozinha de 38 se eu não me engano porque na prática naquele ano ele não estava mentindo por incrível que pareça mentindo assim em relação ao preço era possível sem o PPI vender gasolina naquela época de 38 que hoje daria 50 reais o problema é que ele não teve coragem de enfrentar os acionistas os especuladores quem quer comprar as refinaria da Petrobras para acabar com o PPI porque o PPI interessa sim em algumas pessoas mas para algumas pessoas o PPI não interessa para o povo brasileiro e o presidente ficou refém dessas pessoas então o gás de cozinha poderia custar 50 reais o botijão de 13 quilos a gasolina cai na cadeira 3 reais e 50 o litro poderia estar sendo vendida sem o PPI o diesel poderia estar na casa dos 3 reais e 20 sem o PPI e isso se fosse implementado iria baratear a vida das pessoas iria diminuir a inflação diminuir custo de comida diminuir hoje uma série de produtos que o povo está comendo um pouco de almas para ter condições de comprar e sem condições porque a inflação voltou porque a inflação está voltando ao patamar extremamente elevado e perigoso por conta principalmente dos derivados porque tudo tudo que a gente consome no dia a dia depende de derivado olha se uma empresa em Ipirá aumentou o calçado é porque agora ela gasta mais com o diesel para transportar o couro para transportar o produto para transportar a produção então como ela gasta mais com o diesel ela transfere o custo do diesel para o seu produto se a pessoa gasta mais no supermercado é porque o produto agora tem um custo maior de transporte tem um custo maior de produção o mototáxi está cobrando mais porque a gasolina aumentou o táxi o cara cobra mais porque a gasolina aumentou a passagem de ônibus aumentou porque aumentou o valor do diesel então os derivados o restaurante aumentou o quilo da comida porque está gastando mais com gás então interfere em tudo então se a gente tivesse a derrubada do PPI nós iríamos beneficiar também a população com a diminuição dos preços dos produtos então a gasolina ela vai ser vendida a 3,50 o diesel a 3,20 e o gás de cozinha de 13 quilos a 50 reais então o que é que o Sindipeto tem feito a campanha do preço justo e nós vamos fazer em pirar certo me comprometo a avisar em primeira mão para a gente divulgar essa ação aí em breve onde nós iremos vender uma determinada quantidade de botijões de 13 quilos a 50 reais a pessoa só vai pagar 50 pode estar custando 100 aí ele só vai levar 50 reais e vai levar o botijão de casa dele e levar o botijão então essa ação nós temos feito muito vamos fazer agora essa semana em São Tamaro depois vamos fazer em Salvador depois vamos fazer em Feira e vamos definir a data de fazer essa ação aí em Pirá para mostrar para o povo que esse é o preço justo e o preço justo é preço sem PPI não é preço sem imposto é preço sem PPI e dele vou falar aqui uma coisa que eu lembrei importante para as pessoas compreenderem o impacto desse negócio do preço olha a Petrobras de janeiro a junho 30 de junho seis meses do ano anunciou há 15 20 dias atrás teve o maior lucro da sua história em seis vezes 43 bilhões de reais de rupto 43 bilhões de reais de rupto e semana que vem a Petrobras está distribuindo para os acionistas e especuladores que não moram em Pirá certo que não moram em municípios da região que moram em São Paulo no Rio em Brasília que moram em Nova York em Londres em Paris os caras que são ricos a Petrobras vai distribuir desses 43 bilhões de lucro 31 bilhões de dividendos ou seja a Petrobras vai pegar 31 bilhões do caixa dela e distribuir para os acionistas aí eu lhe pergunto esse lucro de 43 recorde vem de onde como é que uma empresa consegue um lucro tão gigantesco como esse resposta Demi PPI o povo é que está cortando uma carne para ajudar a Petrobras a pagar lucro para acionista para milionário ficar ainda mais rico com o dinheiro da Petrobras então está aí está aí a explicação para a notícia que eu dei mais cedo aqui que Paulo Guedes falou que você está pagando está pagando a gasolina aí a quase 7 reais chegando a 7 reais mais de 6 reais mas o governo está arrecadando mais os acionistas da Petrobras estão arrecadando mais olha a resposta do que Paulo da notícia que eu falei que Paulo Guedes falou mais cedo o povo está pagando mais caro e o governo está arrecadando mais mas está arrecadando mais para quem para os acionistas da Petrobras olha a resposta aqui rapaz eu nem fiz a pergunta para a Rádio Valdo mas você que estava acompanhando o programa mais cedo obteve a resposta do que Paulo Guedes falou pague mais caro e o povo paga mais caro e o governo arrecada mais mas a arrecadação mais está sendo para os acionistas Rádio Valdo vamos para a gente olha a gente está aqui eu sei que você está com outra agenda para cumprir também não almoçou ainda está com fome eu não vou ficar lhe prendendo aqui vou ficar lhe prendendo aqui conte mais um pouco para a gente quais são os projetos futuros aí vamos esquecer um pouquinho do Sindipetros vamos esquecer um pouquinho da Petrobras quais são os projetos futuros de Rádio Valdo para que ele tenha a possibilidade de um espaço de ajudar ainda mais o povo da Bahia por exemplo porque o Sindipetro ajuda muito a Bahia quais são os projetos futuros de Rádio Valdo a nível de Bahia a nível de Brasil eu agradeço essa pergunta a gente tem uma atuação sindical e política muito forte muito dedicada de muitos anos principalmente aqui essa nossa região conhece isso eu tive a felicidade de ter sido vereador por três mandatos depois eu que não quis mais participar achei que já tinha cumprido o meu papel como vereador eu acho que não sou daqueles que defendam a política como meio mas a política é um instrumento de transformação e participei de minha contribuição três mandatos dedicados fui o vereador mais votado na última eleição da cidade sem comprar voto de ninguém apenas mostrando como deve ser a atuação de um vereador em uma cidade defendendo os interesses da população e debatendo a boa política depois em 2018 eu tive a oportunidade também de ser candidato a deputado estadual inclusive tive a impirar quase que 600 votos agradeço muito a todas as pessoas que apoiaram que trabalharam tive 37 mil votos no estado da Bahia sou hoje o primeiro suplente do PT nesse processo de 2018 para deputado estadual e o grupo nosso político que a gente conversa que a gente dialoga está discutindo debatendo analisando e defendendo que eu coloque mais uma vez meu nome à disposição da sociedade baiana para uma candidatura a deputado estadual nessas eleições de 2022 então eu que gosto muito do debate político faço a política por paixão por gostar pelo envolvimento pela importância que eu vejo da política a política é uma coisa boa aqueles que dizem a política é tudo igual ou não gosta de política seja então o candidato você pronto política é tudo igual saia candidato mostre que você pode se fazer diferente a política é boa o ruim da política é a bandidagem é a pilantragem é a mentira é a enganação é você não mostrar qual é de fato o seu papel na política então nós vamos fazer como fiz ao longo desses anos um trabalho nessa direção então provavelmente dentro serei novamente candidato a deputado estadual e espero ser eleito for poder fazer um trabalho sério comprometido de ajudar o desenvolvimento do nosso estado de discutir temas que de fato interessam a população a questão da juventude da educação da geração de empregos da qualificação profissional de trabalhadores de discutir temas como esse de você lutar para que uma empresa pratique preço justo como uma empresa pública como a Petrobras fortalecimento da agricultura familiar a melhoria das condições de vida do nosso povo da nossa gente principalmente daqueles que mais precisam então estou à disposição de fazer esse debate sempre estou muito animado para fazer o debate político e se isso se confirmar estarei sim colocando meu nome mais uma vez à disposição do povo baiano nas eleições de 2022 está aí a resposta de Radiovaldo está existindo uma aclamação para colocar ele no rumo de um mandato a deputado e se o povo exige você vai ter que cumprir a exigência do povo vamos torcer porque a gente precisa o seguinte eu costumo falar que hoje a gente vê pouca política a gente vê muita politicagem porém agora deixa eu falar com você eleitor aqui falar aqui com os eleitores você sabe porque que existe muita politicagem e pouca política eleitor porque nós eleitores estamos hoje sustentados por duas coisas que dá ênfase que engorda a politicagem é fazer a política da paixão e do ódio e a maioria do eleitorado ele hoje está votando por paixão ou por ódio e isso só sustenta a politicagem temos que votar escolher pessoas que realmente vai lá pra dentro fazer política isso é muito importante mas não vamos entrar nessa discussão agora que eu falo isso aqui direto tente se livrar de uma vez dos seus votos em cima do ódio e da paixão que teremos políticos verdadeiros na Câmara de Vereadores no Executivo Municipal no Executivo Estadual Câmara de Deputados Senadores e Executivo Federal teremos políticos de verdade se a gente se desfie do ódio e da paixão Adiovaldo muito bom nosso bate-papo deixa eu só falar o nome da galera que está assistindo apesar de não fazer pergunta mas está aqui Jurandir Jesus Natália Nazarendio ele botou aqui Dielso Ambuquerque Hilda Nilza Ribeiro Davi Demir não fizeram pergunta mas estão aqui elogiando o programa elogiando a entrevista Renilso abração Renilso Arlete Silva grande Arlete Arlete do Sindical está aí acompanhando a gente Demir Jorge Reis e uma galera boa aqui só comentando não fizeram pergunta será o meu voto Demir aqui Demir já está declarando o voto Tânia lá em Salvador tem uma galera boa assistindo aqui mas não dá pra falar tudo porque nosso tempo está esgotando e Rádio Ovaldo já está com fome viu gente eu também estou com fome eu não almocei ainda Rádio Ovaldo momentos finais considerações conclusivas desse nosso bate-papo dessa nossa entrevista como você que está assistindo e quiser chamar eu acho que é um bate-papo aqui muito interessante esclarecedor tirando muitas dúvidas esclarecendo aí e desmentindo muitas mentiras que estão espalhadas por aí fique à vontade pra fique à vontade aí pra trazer suas considerações conclusivas e colocar algo que eu não te perguntei e que você tem intenção de colocar fique à vontade o espaço é todo seu não eu só quero agradecer foi ótimo esse bate-papo estou à disposição sua no momento que você desejar pra gente debater esses outros temas que a gente possa aprofundar será sempre uma grande satisfação poder falar com vocês aí da rede Ipirá e desse programa seu DEM e ao mesmo tempo agradecer aí a todos e todas que acompanharam mandar um grande abraço aí pra Rued tô aí a reta em breve eu vou falar depois com você como disse Deus tá chegando aí vou dar um salto na dia 11 mas vamos combinar isso mandar um abraço também pra toda a família donativa que sempre me recebe de forma muito carinhosa os tias e tios e a avó e minhas duas filhas e a todos que acompanharam esse tema é importante pesquisa na internet eu tenho uma fala de uma técnica apesar de ela parecer política mas ela é técnica pode pesquisar PPI pesquise preço de paridade pesquise Pedro Parente pesquise os impostos dos derivados que você irá entender que tudo que eu falei aqui pode ser encontrado facilmente aí na internet são temas técnicos mostrando que infelizmente circula muita mentira muita enganação nas redes sociais e o mais grave infelizmente o presidente da república acaba ajudando a propagar essas mentiras Dênis grande abraço eu indo pra aí espero encontrar sucesso conte comigo tô por aqui valeu beleza radiovaldo agradecer olha você viu aí que a radiovaldo falou sobre vai ter a novidade aí vender botijão de gás de 50 reais já já vai ser divulgada a data pra você não perder se inscreva aqui no canal ativa o sininho que a gente vai divulgar aqui essa data curta compartilhe comente fique à vontade e agora é o seguinte a gente bateu esse papo maravilhoso aqui com radiovaldo e agora eu vou chamar uso o Blake rapidinho aqui e retorno já já com vocês aqui no programa de olho na notícia volto já E aí E aí E aí